Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal, bom dia. Bolsa Família bloqueado em agosto porque o beneficiário não atualizou o cadastro único dentro do prazo. O que tem de pessoas relatando aí nas redes sociais que foram bloqueadas porque passou do prazo de atualização cadastral, não são poucas, viu gente? Então é importante você ficar atento ao prazo estimado para que você possa estar atualizando suas informações. Nesse caso aqui, a beneficiária foi bloqueada agora em agosto e a mensagem diz o seguinte, mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado, seu benefício foi bloqueado porque você não atualizou o cadastro único dentro do prazo. Atualize o seu cadastro e evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Leve os documentos de todas as pessoas da sua família e uma conta de luz, se tiver. Lembre-se de levar o CPF de todos. Para mais informações, Disque Social 121, motivo Revisão Cadastral 2024. Então essas pessoas estão sendo revisadas, caíram na revisão cadastral porque chegou o prazo de atualizar e elas não atualizaram. Então eu sempre passo aqui para vocês no canal, gente, verifiquem sempre o cadastro único, porque quando chega o prazo para você atualizar, eles notificam por lá. Então é importante você ficar acompanhando o seu prazo de atualização cadastral. E se você recebeu aqui essa notificação, procura o setor do cadastro único o quanto antes para evitar o cancelamento do seu Bolsa Família. Ok? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver dúvida, deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Até a próxima. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.